Dilma quer tirar a internet Oi? Oi? Tira! Tira a internet, Dilma Tira que eu vou dar um trabalho na sua cara Se você tirar a internet eu vou lá Até a prefeitura e você vai ver Eu vou lá comigo cara a cara Eu quero ver, você tá louca de tirar a internet Minha vida? Você vai ver Eu quero ver se você tirar a internet Você vai tá puta, entendeu?